Vamos começar pelo princípio, quando você faz o nosso pacto, você se torna um satanista real, então o que significa isso, ser satanista real, nós já falamos sobre isso, é uma filosofia de vida, é uma nova forma de ser, de lidar com as pessoas e com as situações, é aquela mudança que satã tanto nos fala, que ocorre dentro de nós e se produz dessa maneira, de dentro para fora, então ser satanista real é ser diferente, é sair da medice, é deixar de lado alguns costumes, algumas práticas, algumas formas de se relacionar, somos pessoas diferentes e se você quiser alguma coisa diferente na sua vida, você tem que ser diferente, fazer as coisas de maneira diferente, então a conduta do satanista sempre é diferente, somos sinceros, somos francos, amamos a nós mesmos acima de tudo, somos frios, quando precisos sim, colocamos mais a razão acima da emoção, isso é um exercício, isso é uma prática, um processo, mas se nós não começarmos a nos desvencilharmos das nossas formas de ser, de viver, anteriores ao nosso pacto, nada vai mudar, um exemplo disso, são as relações pessoais, eu particularmente entendo dessa maneira, você conhece uma pessoa, que pretende ter uma relação com você, estável, namoro, o que seja, eu já acho que tem que rasgar o verbo, eu sou satanista, porque aí já fica fechado, eu sou satanista, se você quiser ficar comigo, vai ficar, já mata a questão no início, você não perde seu tempo, a vida é curta, então se a pessoa for babaca, cabeça fechada, foi idiota, ela já sai fora de uma vez, você não vai perder nada, então satan nos ensina, a conversa franca é o melhor caminho sempre, então no início da relação, põe a carta na mesa, começa com o jogo aberto, eu garanto que você vai lucrar muito mais com isso. E o que você vai fazer? 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 Obrigado.